Olá, meu amigo, minha amiga que vem aqui assistir os meus vídeos na aula D. Sou o professor Eduardo, seu professor de química. Nessa aula vou falar de tipos de reações químicas, especialmente das reações de simples troca e dupla troca. Reações que costumam aparecer direto, todas as vezes que aparecerem reações químicas lá no Enem, no vestibular que você for fazer, vão aparecer reações de simples troca, vão aparecer reações de dupla troca, que são os tipos de reações que mais aparecem aí pelas questões de todas as matérias. É termoquímica, é estequiometria, é cinética, aparecem esses tipos de reações aí. Como identificar esses tipos de reações? Como que eu vou olhar lá para as reações? Eu tenho lá reação 1, 2, 3 e 4, como que eu vou olhar se a 1 ou a 2 ou se a 3 é de simples troca ou é de dupla troca? Como identificar? Essa é a principal habilidade que eu estou trazendo aqui, que a gente precisa desenvolver. É a parte de identificar reações. Ok, vamos falar da reação de simples troca. Essa reação de simples troca, ela é também chamada de uma reação de deslocamento ou reação de substituição. Bom, genericamente falando, ela tem essa cara aqui. Eu tenho uma substância simples que reage com uma substância composta. Um A reagindo com BC. Perceba que agora quem está ligado ao C aqui no meu produto é o A e não o B. E agora quem ficou sozinho foi o B e não o A. Portanto, eu percebi que o A roubou o lugar do B. Certo? Essa é, genericamente, uma reação de simples troca. Nesse caso aqui, eu vou ter essas características aqui. Eu tenho uma substância simples e essa substância simples, ela reage com uma substância composta e ela dá origem de novo. Mais uma substância composta e outra substância simples. A diferença é que quem era simples passa a, digamos assim, a compor uma substância composta. E quem fazia parte de uma substância composta passa agora a ser simples. Vamos aos exemplos. Essa primeira reação, eu tenho aqui zinco reagindo com nitrato de chumbo e aí eu tenho a formação do nitrato de zinco mais chumbo. Eu percebo o quê? Que o zinco rouba o lugar do chumbo. Porque o zinco, ele que estava sozinho, agora ele está ligado ao ânion nitrato. E aí, veja como ficaram aqui os meus produtos. Agora é o zinco que está ligado ao nitrato e quem ficou sozinho é o chumbo. É bastante interessante a gente abordar o seguinte viés. Se o zinco foi capaz de roubar o lugar do chumbo, significa que o zinco é mais reativo do que o chumbo. Certo? Numa ordem de reatividade, eu diria que o zinco é um metal mais reativo do que o chumbo. Por quê? Porque ele foi capaz de roubar o lugar do chumbo. Então, nesse caso aqui, isso me leva a crer que o zinco é mais reativo do que o chumbo. Nessa outra reação aqui, eu tenho o cobre reagindo com ácido sulfúrico. Nessa reação, o cobre rouba o lugar lá dos hidrogênios e quem fica sozinho agora não é o cobre mais. Agora é o hidrogênio quem fica sozinho. E nessa reação aqui, por que ela é uma reação de simples troca? Substância simples e composta, meu produto é simples e composta de novo. E quem estava sozinho passa a fazer parte de uma substância composta. Quem estava na substância composta, agora fica sozinho. Está certo? Principais reações de simples troca. Essa reação aqui, ela visualmente é muito bonita, como dá para ver aqui na imagem. É o cobre reagindo com nitrato de prata. Nesse momento, o que acaba acontecendo? O cobre rouba o lugar da prata. A prata fica sozinha e o cobre passa a se ligar lá ao ânion nitrato. E esse sólido branco que você percebe aqui, na verdade é prata. Prata sólida que se deposita em cima de fios de cobre. Essa reação, ela inicialmente era, digamos assim, uma arvorezinha feita com fios de cobre. E aí quando você mergulha isso em uma solução de nitrato de prata, acaba que a prata se deposita em cima do cobre e nessa reação química acaba ficando esse aspecto aqui interessante, esse aspecto bonito, bacana de fazer no laboratório. Então uma reação aqui de simples troca para exemplo. Uma outra reação de simples troca bastante comum é o consumo de um metal por um ácido. O ácido aqui, ele reage com o metal. Tem aqui um prego mergulhado em ácido clorídrico. E esse prego aqui de ferro, o ferro ele começa a reagir. E aí ele que estava formando uma substância simples, passa a formar uma substância composta. E o hidrogênio que era parte de uma substância composta, passa agora a integrar na verdade uma substância simples. Mais uma reação aqui de simples troca. Uma outra reação que aparece bastante é a reação de zinco com sulfato de cobre. E essa reação aqui, ela também, não exatamente dessa maneira, mas ela é muito explorada lá na parte de pilhas e eletroquímica. O que eu tenho aqui é uma plaquinha de zinco sólido mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Essa reação acontece da seguinte maneira. O zinco desloca o cobre, ele passa a se ligar ao óleo e o sulfato. E o cobre agora é quem fica sozinho. Tá certo? Mais uma reação de simples troca. Numa reação de dupla troca, que também é chamada de permutação, a reação de dupla troca, genericamente, tem essa cara aqui. Uma substância AB que reage com uma substância CD. E aí, olha o produto. Agora é B com C. O B se uniu ao C. E o A se uniu ao D. Então, teve duas trocas de lugar. Por isso que a gente chama de reação de dupla troca. Nesse caso aqui, na reação de dupla troca, eu obrigatoriamente eu terei substâncias compostas em todos os lados. Substâncias compostas nos reagentes, substâncias compostas nos produtos. Vamos ver aqui essas reações. Tem aqui hidroxil sódio reagindo com nitrato de prata. E aí eu percebo o quê? A hidroxila do hidroxil sódio liga-se à prata, dando origem aqui ao hidroxil de prata. E o ânion nitrato liga-se ao sódio, dando origem aqui ao nitrato de sódio. Então, eu percebo que aconteceram ali duas trocas de lugar. Por isso, isso aqui, essa reação, ela é uma reação de dupla troca. Mais uma reação. Eu tenho aqui o carbonato de cálcio reagindo com o ácido sulfúrico. E o que acaba acontecendo? O sulfato, ele liga-se ao cálcio, dando origem ao sulfato de cálcio. E o hidrogênio liga-se ao ânion carbonato, dando origem aqui ao ácido carbônico. Lembrando que o ácido carbônico, ele tende a não permanecer nessa forma. Na verdade, ele costuma se decompor em água e gás carbônico. Então, mas de qualquer maneira, é sim uma reação de dupla troca. Eu percebo que há ali duas trocas de lugares. Essa reação das reações de dupla troca, que não sejam reações de neutralização, reações entre ácido e base, é uma das mais exploradas. Que é uma reação onde ocorre a formação de um precipitado. E esse precipitado aqui é de cloreto de prata. Nessa reação aqui, eu consegui o precipitado de cloreto de prata, fazendo reagir uma solução. Uma solução de cloreto de sódio, sal de cozinha, com nitrato de prata. E aí, a prata liga-se ao cloro, dando origem a esse precipitado. E eu tenho aqui mais o nitrato de sódio, que ele não aparece aqui, porque ele fica em solução. O nitrato de sódio é uma substância muito solúvel em água. Enquanto que o cloreto de prata é praticamente insolúvel. Por isso que quando ele se forma, ele dá origem a um sólido ali, no meio reacional. Reações de ácido mais base, que vão dar origem a sal e água, são todas elas reações de dupla troca. Então, se o autor der a entender que houve uma reação entre um ácido e uma base, ou você identificou lá na equação que é uma reação de um ácido com uma base, que vai dar origem a um sal e água, saiba que aquela reação, ela é sim reação também de dupla troca. Essa reação, ela também é chamada de reação de neutralização. Então, o que você precisa saber? Que toda reação de neutralização é também uma reação de dupla troca. Certo? Espero que tenha gostado aí do vídeo. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Dizer aí por que você está assistindo o vídeo. Diz aí o que achou, o que gostou, o que não gostou, o que pode melhorar, o que já está bom. Tá certo? A sua opinião é bastante importante aqui para a gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!